Surge no alto mar uma embarcação Vem de que lugar, é de que nação? O doar no ar, feito assombração Nada a transportar e a tripular Ninguém some lá de fronte No horizonte além Mais que uma miragem no mar tropical Mais que uma visagem sob um vendaval E os anal em vão simbolizam nada Em que a humanidade atordoada se perdeu Mais que uma passagem superficial Mais que uma viagem sobrenatural A vida é um mar, pra quem se garante Por que quem não for com navegante não viveu? Surge no alto mar uma embarcação Vem de que lugar, é de que nação? Tudo o doar no ar, feito assombração Nada a transportar e a tripular Ninguém some lá de fronte No horizonte além Mais que lugar, é de que nação? Mais que uma miragem no mar tropical Mais que uma visagem sob um vendaval Sanal em vão simbolizam nada Em que a humanidade atordoada se perdeu Mais que lugar, é de que nação? Mais que uma viagem sobrenatural Mais que uma viagem sobrenatural Mais que uma viagem sobrenatural Em que a humanidade atordoada se perdeu Mais que uma passagem superficial Mais que uma viagem sobrenatural Vida é um mar, pra quem se garante Por que quem não for com navegante não viveu? Mais que uma viagem no mar tropical Mais que uma viagem sobrenatural Mais que uma viagem sobrenatural Agora que uma viagem sobrenatural